Cê tá doido, gurizada? Nem sei se minha câmera tá limpa, acho que tá. Deixa eu ir ali na Sascar pra buscar o caminhão, né? Agora vamos lá carregar, né? Carregaram o carro. Tô tentando achar uma carinha pra Brasília, pro Nordeste, mais nada de carrada. No final de mês, as carradas, olha. É complicado, né? Aí vamos lá carregar uma madeirinha lá, pro Tiorai Lux. E vamos arrochada aí, precisamos, né? É igual a semana passada, né? Semana passada também, porque a semana todo o caminhão parado, carreguei na quarta. Fui pra aqui. Carreguei lá quinta, carreguei em Hortense, carreguei aqui sexta. Aí fui pra casa. Tá, pessoal, de semana. Semana é boa. Ah, que carregasse uma nordestinha, né? Mas, tá. É com certeza sexta. Sábado, sábado, eu carregar pra São Paulo de novo, pra sair com o menino, né? Começar a semana bem, né? Você tá doido. Trabalhar, trabalhar, faturar pra pagar as coisas, porque, olha, montes lá no Eto, no tapetinho, ali, nas coisinhas. No tapetinho, mudar os portezinhos da antena, arrumar, não é, enfim? Passa um pouco, né? Não, é, né? Missão, é, não? Sim. hoje em dia, olha, qualquer coisinha que o cara vai fazer com o caminhão tá tudo caro, né, tudo caro, tudo caro, tudo caro por isso que as vezes assim, eu não, já pensei, ah, muito esses dias aí de comprar um caminhão, tava com dinheiro guardado aí mas eu não sei insistir, porque olha, qualquer coisinha que o cara vai fazer no caminhão é 500p não baixa, assim tá doido aí, não, mano, não adianta o cara não pode viver só no caminhão daí, porque senão não paga parcela, não paga nada, não paga segura você tá doido, fica mais coisinha de carga, porque ele que tava lá pra dezembro vai ficar bom, né aí começa a melancia lá embaixo, começa a batata, começa a cebola, maracujá final de ano agora, pro ano que vem, pra janeiro, fica bom tirar, né tá subindo, aí retorno, o cara tem que se virar você tá doido tu é doido se Deus quiser vai dar tudo certo, vai melhorar as coisas, com os gurizes botar pra faturar que chama é legalizados, abortemos a missão de carregar a sorte que eu não tinha chegado a mangueiro tubo ainda, que eu parei pra abastecer, regalar freio, apesarado, senão, olha, tá chegando aqui na fazenda, o ralão que não ligou e falou que o cara tinha cancelado a carga eu não sei o que que é esse barulhinho, cara, eu acho que é da, da, da bomba ali passar uma água nesse motor aqui, porque o motor em si tá sequinho, né, vou passar mais aqui onde nós derramou óleo, aquele dia pra tirar, pra tirar o ar, onde vazou óleo aqui, diz, ali na bomba aqui, ó passar uma água aqui nessa parte de direção e só, né, só onde tá mais melecado ali tirar essa meleca, né o motor é bem chutinho, não tem muito o que fazer é só mais onde tá a meleca, e aqui desse lado aqui, onde vazou mais óleo do motor, viu, de cima do arranque aqui senão não é o arranque do pau dá um jeito nesse meu, botei uma molinha ali, mas ficou trancando ó, freio o motor freio o motor, esse pistãozinho aqui com o tempo ele vai dando desgaste aí ele não volta aí tem que dar um jeito de arrumar melhor essa molinha ali ó daí ele volta pra cima, daí ele tranca ali ai, tá quentinho ele tranca ali na beiradinha ali ó e daí não é uma molinha não, desce você tá doido vou pegar o o jato, o vap, sei lá como que é o nome, né na cidade de vocês e passar uma água, ó passar uma água pra tirar a poeira também e rezar pra sair uma caixinha amanhã já olha, final de mês é complicado é muito ruim de pau, é muito, 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 muito meu Deus do céu que eu me me lembrei esse gulitão louco já pra ser encarrado tu é doida é pra acabar mas é que é lá é tudo no tempo de Deus se aconteceu isso é que foi ou do que fosse assim ó então, tá bom tem umas roupas brancas pra lavar aqui Mas eu não vou tirar agora Tô com as mãos tudo engraçado Eu já tinha lavado a roupa Aí eu fui tirar Eu soltando Colocar aberta Porque eu deixei a roupa cair no chão Olha Tudo é doido Não dá pra acertar Nossa, tá mais Vou ver que tem mais tensão Nossa, tá lá no vaso Não tem medo Bora de marcha, né, gurizada Você tá doido, filho Graças a Deus saiu uma carradinha Vamos se jogar lá pro Bonja Bom Jesus da Lapa Vamos arrochar, né Carregar hoje aqui Hoje é quinta-feira E aí saiu só amanhã até noite Bom Jesus é pertinho Não sei se você está Lapa Você tá doido Nem sei o que que é Eu vou carregar ali Onde eu descarregava quando trabalhava com o Marcel E descarregava o chão de ferro Nem essas coisas Sei lá o que que a gente vai carregar Vamos ver O caminhão acendeu Ó, o cara vem Eu tenho uma raiva desse pé de breque Que aí, tu é louco Não tem paciência nenhuma Você tá doido O caminhão acendeu a luz da bateria Aí eu falei com o eletricista lá que mexe Faz serviço pra mim Ele falou, não, olha, mexe no menu E olha, vê se tá carregando 28 Aí eu olhei lá Tá carregando 28 Ele falou que é chicote Com certeza quebrou algum fiozinho ali E daí acendeu a luz da bateria Vou dar uma mexida no chicote ali Pra ver se apaga Meu Deus do céu Ficar andando com luz Não acesa no painel Olha Você tá doido Ninguém merece nem a coisa Você vai doido Vou carregar aqui Essa empresa azul Tá com um cafezão Tô tourado na fome Você tá doido, gurizada? Ó, temos aí Fazendo carregamentos Carregado 14 caixinhas Daquela parte Umas cantoneirinhas Igual com as ali, ó Pequenininha assim Umas pecinhas Pra aquelas Aquelas torres de energia Tipo Aquelas torres bem grandonas Assim de energia De energia Eólica Sei lá Esse postizão é um grandão De cantoneira que tem Você tá doido Eu vou carregar elas aí Amanhã eu vou botar um jogo de caixa em cima Pra carregar lá em livramento Lá já Aí vai dar boa Aí eu carrego Descarrego segunda-feira Eu subo pra livramento Descarrego terça lá em livramento Pra Curitiba Aí dá só o ouro Você tá doido Você tá doido Acho que a carguinha aqui Vai dar uns 11, 12 mil quilos Nem vai mexer não Molejão Você tá doido Semana que vem Eu acho que fica pronta a badana Aí vai Semana que vem Vai chegar os farol também Do modelo novo Os farol e o pisca Tirar isso aqui Porque esse aqui é Sei lá do que é esse aqui Esse aqui é um paralelinho Que eles fizeram Tipo imitando o modelo novo Você tá doido Aí vai vir os farol e o pisca novo Aí o carro vai ficar 2025 Isso aqui é Como é que é Edição limitada Off-road Com a frente socada Você tá doido Dá só o ouro Você tá doido Carregamento concluído Pensa na carguinha filé Que deu Nossa Vai dar um tesão Pra botar as caixas Sobeu um espação Aqui na frente Minha carguinha ainda Quadradinha Ficou bem traseirinha ainda Pra não ficar Socando a frente Você tá doido Bom demais É só botar na balança Pegar a nota E vazar pra casa Carregar as caixas Lá no Céas Amanhã Tudo certo Não quer que assinar ela ou não? Oi? Quer que assinar alguma coisa ainda? Não meu querido Só deixa ela em baixo Tirar a balança Tirar a balança? Tá Valeu? Valeu Obrigado Satisfação É nóis Bora pesar então O tênis desgramado Consegue? Eu acho que né Só dá uma olhadinha lá atrás Lá pra mim Ih, dá uma olhadinha lá atrás Pegou mal né Cê tá doido Calorão Ui, tá engatado Saiu de boa já Calorão do pão Tinha arrumado Com o latizador lá no Lá no eto Lá e parou de funcionar Sei lá qual fita que deu Parou tudo Licença aí tio Pra me passar Quero ir embora Não, não vai cair Não vai, não vai, não vai Só tem a balança lá Que daí eu boto o chinelo O caminhão não tem estrivo né Não tem chinelera no caso né Aí Eu deixei o tênis ali Porque é ruim de botar o tênis aqui dentro Suja tudo Aí ali na balança Eu já boto o chinelo E tudo certo Botei pra filmar aqui Nem sei se apareceu Eu também Tem que dar uma mexida No chicote lá Pra ver se apaga A luz daquela bateria Porque olha Vai me agoniar essa luz Cê tá doido Poeirão Cê tá doido O fleuzinho a carguinha Top, top, top Tomara que não mexa né Acho que não Bem de boinha também Sem estresse Sem estresse When my future needed clarity Yes, I needed clarity Tchau Tchau